Fala aí galerinha, tudo bom aqui quem vos fala, é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo de Blood Stone. Bom gente, vamos lá então, o que acontece aqui? Não sei se vocês viram no último vídeo que eu gravei de cavaleiro, eu pegando o skill 50, tá aqui. E agora a gente precisa, assim, a gente já botou os edes para vender, os minérios e tudo mais, mas isso é uma parada que com certeza vai demorar, tá? Só começa a latir mesmo quando eu estou gravando. Então o que acontece? Para a gente conseguir uma grana, assim, mais rápido, o que lá a gente vai deixar no marketing é uma parada que provavelmente vai demorar para vender. Mas tirando esse fato, a gente vai agora fazer uma hunt maneira de cavaleiro, onde você vai adquirir uma grana boa, um XP razoável, entendeu? E você não vai correr tantos riscos de você morrer e você perder o skill que você conseguiu. Porque não adianta nada você ter um skill razoável, não vou falar alto, mas razoável para o seu level, no caso para o meu level 10. E você achar que, não, agora eu estou fortão, eu vou aguentar, sei lá, maragma, vou aguentar centopeia. De repente eu ter centopeia eu posso até aguentar, mas provavelmente eu vou estar acabando gastando muito supply. Então a gente vai para a gente agora de spider, eu vou torcer para que não haja tantas pessoas lá dentro, ok? E se vocês não conhecem essa hunt de spider, eu vou... deixa eu só chegar lá, que aí eu mostro para vocês de como eu cheguei. Mas basicamente vocês olhando aí no mapa, vocês já tem mais ou menos uma noção. O Vasco, basicamente, eu acho que todo mundo conhece, acaba sendo uma hunt muito boa, porque ela é bastante lucrativa e bem segura, tá ok? Deixa eu parar aqui um pouco, deixa eu abrir o mapa aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vou tirar um print aqui. Ó, nós saímos aqui da cidade, tá? Daqui da cidade. Subimos, entramos aqui. O mapa está meio fechado, mas eu vou subir aqui e entrar na hunt que é aqui, ó. Tá ok? Tá, vamos lá então. Eu não aconselho vocês a trazer muito supply, eu tenho muito supply aqui, mas por uma conta de... Eu peguei de outro char meu e botei aqui o supply, só para eu não ficar comprando toda hora, até porque eu não tenho tanta grana assim. Ok? Esse é o alfão e ele não some não, meu Deus do céu. Some, meu filho. Faz puff. É... Aqui, chegamos nela, finalmente. Esse aqui é o caminho mais longo, porque eu não tenho machete, tá? Eu não tenho machete. É... Então, por conta... Por não ter machete, é... Por isso que eu fiz esse caminho mais longo. E vai sair a maioria de vocês, talvez não tenha machete também, mas outro dia, qualquer outra hora aí, eu faço um vídeo mostrando como é que pega as ferramentas. Bom, chegamos aqui na cave de Arashi. No caso, é a cave de aranha. Pelo jeito, tem gente aqui. E a gente vai fazer uma voltinha rápida aqui e tal. Ó, vai dar um respalzinho de aranha aqui. Vamos matar. Bom que a aranha, é... Acaba morrendo bem fácil, tá? E aí, a gente consegue fazer um lucro maneiro nelas. Tem gente aqui dentro. Isso me deixa triste. Mas tem minério. Tem minério que é suave. Uma dica pra vocês, quando vocês estiverem caçando, abre o Big Mapa. Deixa eu fazer aqui. É... Maximiza o máximo que você puder dele. E você marca aqui em cima. Pra marcar é muito simples. Botão direito, adicionar a marca, e bota aqui a... Que o íconezinho que parece um... Você estivesse minerando, ok? E basta você fechar. Lembrando, toda vez que vocês fizerem esse tipo de... Você salvar alguma informação no seu jogo, lembre-se sempre. Nunca feche o jogo apertando o X. Vem aqui, ó. Clica aqui no aviso e sair, tá? E dessa forma você vai salvar as configurações e... E tudo que você tiver salvo, entendeu? Dentro do jogo, tá? E tipo assim, assim que você sair de uma cave, espera sair o PZ. Que é sair aqui, ó. A batalha é PVE. É... E depois você... Simplesmente... Dá a sair e depois loga no jogo de novo. Mas mesmo pra vocês terem uma noção... De que... Pra vocês realmente não perder nada, sacou? Minério aqui também. Essa aqui é a cave muito boa pra minério, assim, de level baixo, tá? Então acaba sendo bem útil, assim, pra você... Porque tipo assim, mais pra frente um pouquinho, você vai começar a precisar desses minérios pra você começar a fazer as suas armas, entendeu? Eu normalmente uso os minérios pra vender. Ó, essa aqui já é uma aranha um pouco mais forte. Mas não quer dizer que ela dê dano na gente. Não, acho que o pezinho é melhorzinho também. É... Não quer dizer que vocês... É... Vão segurar a porrada de bichos um pouco mais forte. Por exemplo, aqui dentro dessa cave aqui, tem essas Spiders aqui, tem essas Brow Spiders. E nas queves de baixo tem a Envenen... Envenenor Spider. Que é uma Spiders grandona, se for. Uma dica interessante dessa cave aqui... De todos os loots que você for pegar, você vai estar dopando o Kiliserys. Não vende na loja, tá? Vende no marketing. Porque se eu não me engano, serve pra melhorar a arma de determinadas classes. Então, é uma boa vocês não venderem na loja, venderem lá no mercador. E assim vocês tem mais... Mais uma coisa pra fazer grana. Aqui também, pela quantidade grande de bicho que tem aqui dentro... É... O que acontece? Você mantém o seu skill de uma mão sempre batendo. E isso acaba sendo muito legal. Pra vocês treinarem assim, com mais eficácia... Era bom vocês nem usarem magia. Só botar pra bater, entendeu? Só se vocês tiverem paciência, bota só pra bater. E dessa forma... Vocês acabam... É... Ufando bastante o skill de uma mão. Mas aí vai depender da tua força de vontade de fazer isso. Opa. Tá aí esquecendo. Tá pegando a volta do respawn contra do cara que tá na cave. É o cara que passou por aqui. É... Eu aconselho vocês ficarem nessa cave aqui... A ter mais ou menos o level 15, tá? Porque ela é uma cave muito lucrativa. Dá pra vocês fazerem uma grana maneira. Mais ou menos uma grana pra vocês já trocarem o set de vocês. Como vocês vão ver no level 15, vocês já vão ter podendo estar usando todo o equipamento correntes. Entendeu? Então não dá pra ficar aqui de boa. Além de trocar a arma também. Que é da hora. Uma coisa que eu tenho interessante pra falar pra vocês. Eu não aconselho vocês gastarem dinheiro com arma, tá? É muito mais valoroso você fazer a sua arma. Você vai lá, junta os minérios e faz. Por que eu tô falando isso? Porque você fazendo, ela pode vir rara, épica, pode vir lendária, entendeu? Ela pode vir com alguma cor que venha com um pouco mais de atributos. Então eu não aconselho vocês realmente a comprar porque vocês podem estar perdendo a chance de pegar um atributo maneiro pra tua arma. Ah, gente. Se eu estiver falando alguma besteira, fazendo alguma besteira. Cara, vocês podem comentar. Comenta aí. Pô, Gabriel, olha só. Tá fazendo a forma de errada. Faz desse jeito que é mais fácil. Entendeu? Dá essa moral aí. Eu recebi uma crítica. Eu tava lendo uma crítica agora nos comentários. E o cara preferiu me xingar, tá ligado? Do que me explicar como seria o certo. Então não sejam cruzões assim, sacou? Se eu tô fazendo uma parada errada, fala assim. Pô, Gabriel, tá fazendo errado. Faz dessa forma assim que é mais fácil. Entendeu? Isso se chama crítica construtiva. Tá ligado? Crítica só por ódio, meu irmão. Eu tô dispensando. Já é? Então, tamo junto. Essa parte da cave aqui, ela é bem tranquilinha. Deixa eu ver quantos K hora eu tô fazendo. Ó, eu tô fazendo 2.5 K hora. Não tá ruim pro meu leve. Tá? Então, de repente, valeria a pena você ficar só na cave de cima. Mas se você achar que você já tá mais apto a ir pra cave de baixo, vocês podem ir, sacou? Vou dar só a volta aqui, completo, como eu geralmente faço nos vídeos. Vai ficar agora aguentando 3 bichos. Easy. Chega lá, dá moral, conversa. Você põe direitinho. Igual o homem de verdade faz, tá ligado? Tá lá, tô aqui dela, mano. Tá fazendo errado. Dá moral aí. Ó, faz desse jeito aqui, não sei o quê. Se for uma parada muito complicada, pô, mano, tem discórdia? Tem um... Vocês também, uma parada muito interessante pra eu falar pra vocês. Eu tô vendo uma galera muito grande entrar no grupo, de repente vocês não sabem. Aqui na descrição desse vídeo, na descrição, na verdade, de todos os vídeos, tem o grupo do Discord, tá? E tem o grupo do WhatsApp. Então, se vocês quiserem tirar dúvida ou me ajudar com algum... Ó, Gabriel, tá fazendo... Vou te dar uma dica aqui pra você upar mais rápido, uma rant maneira aqui pra você upar mais rápido, entendeu? Eu tô aqui pra ouvir com toda a paciência do mundo, ok? Só não taca pedra porque aqui nós troca tiros. Ó, sacanagem. Parece não. Deixa eu dar um pouco o roubo. Peguei um pouco de chuva esses dias. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão sabendo, mas o bagulho tá complicado. Então, acabei pegando um pouco de chuva, por isso que a minha voz tá estranha. Então, é mais ou menos isso. Tá certo. Então, não se irritem com a minha voz. Ah, uma coisa que provavelmente vocês vão ver nessa queiva aqui, aqui em cima não. Tá vendo essas teias aqui de divisória? Algumas queives pra baixo, ok? Queives pra baixo. Você vai ver teias com veneno, sacou? E essas teias não podem ser quebradas a não ser que você tenha um item especial. Já me falaram que esse item você pega numa quest, que é uma machete envenenada. E você consegue cortar essas teias, que são brancas e um verde, assim, tipo esse sangue de aranha aqui, entendeu? Eu não sei onde faz essa quest ainda, então quem souber, já deixa aí nos comentários, tá? E se for o caso, a gente vai lá e faz a quest. Eu vou lá com arqueiro, não se for uma parada muito difícil. Vou lá com arqueiro e a gente... A gente vê isso, ok? Ah, e pra quem tava perguntando se eu vou parar de jogar de arqueiro ou não. Não, eu não vou parar de jogar de arqueiro. Eu tô dando tempo lá porque eu morri três vezes seguidas. E eu fiquei bem chateado. Então eu tô dando meio que um tempo no arqueiro. Mas enquanto eu dou esse tempo, eu vou gravando vídeos aqui no cavaleiro. Até porque é muito da horinha de jogar de cavaleiro. Tô curtindo bastante. Então eu tô aproveitando pra fazer isso. Essa boa aqui. Agora isso aqui pro outro lado. Bom, gente, essa é mais ou menos a cave, tá? Ela não é uma cave muito grande. Mas ela acaba dando... Deixa eu ver quanto que tá aqui, ó. Já tá em 4k e 800. Acaba sendo um... Acaba sendo um arranque, assim, razoável pro seu leve. Vai conseguir upar aqui bem rápido. E de acordo com o tipo assim... Você tá upando. Fala assim, ah não, mano. Eu já tô quebrando o respawn. O que que é que eu quero quebrar o respawn? Por exemplo, eu comecei aqui em cima. Aqui no meio da cave, onde eu desci. Então eu subi. Desci. E quando eu voltar, eu tenho que tá com todo o respawn já... É... Aberto já, entendeu? Tipo assim, o respawn todo full. Caso isso não aconteça, de você bater e voltar. E o respawn ainda não tiver dado o respawn ainda. Quer dizer que você tá quebrando o respawn. Significa que você tá matando tão rápido, entendeu? Que não tá dando tempo das criaturas nascerem. E aí, o que eu aconselho? Ó, avançou uma mão. 30. Top. Então o que eu aconselho? Aí você... Quando vocês descerem, entendeu? Vocês descem nesse buraco aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui que é a Venom Spider. Tem um maluco aqui caçando, entendeu? Vocês vão e fazem essa hunch daqui de baixo. E até pararem do outro lado. Ok? Aqui, o outro lado é aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o mapa. Ó, vocês vão descer aqui e vão sair nesse buraco aqui. Só que esse buraco aqui, pra você abrir, você tem que ter machete. Eu não tenho machete aqui, entendeu? Então vocês vão ter que fazer uma hunch lá embaixo e depois subir. Então, era só mais ou menos a hunch de spider que eu queria mostrar pra vocês. Porque aí, num outro vídeo, quando eu tiver um pouco mais forte, eu mostro a hunch do menos 2. Tá bom? E... E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.